Abertura Abertura Come on! Bora Bruno, vamos Bruno Bora Bruno, vamos ganhar lateral aí Basta Bora, bora tá quase, boa Boa César aí Bruno, césar aí Bora Boa moleque Bora, vamos lá Bora, 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 bora Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Boa, boa, boa Bora, bora, pressão, pressão, pressão Pressão, vamos pegar, vamos pegar a teta Bora, boa Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Boa, Bruno, Boa, Bruno! Boa! 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 Boa!